Aê ó, brincando hoje aqui na tirolesa K2000 Vamos fazer uma descida de speedfly aí, valeu? No lançamento aqui, meu amigo Oscar E aí Oscar, dá um oi aí Valeu campeão, valeu, tudo de bom Sandro, foi bom te ver Ô Oscar, feliz ano novo aí, 2016, cada vez melhor pra nós aí Obrigado, sucesso e felicitado pequeno Vambora lá, simbora, bom passeio Vambora lá, simbora Vambora lá, simbora Valeu Valeu Valeu